Eu amo esse vídeo, ele é muito legal É legal mesmo Nossa, que calor Bem melhor assim Eu estou sentindo muito frio O calor é bem melhor Nossa, que calor Rapazinho sim, é muito bom Tá muito frio Nossa, que calor de novo Oh não Bem melhor assim Tá frio demais O calor é bem melhor Ai meu Deus, eu estou derretendo Que calor é esse? Bem melhor esse friozinho Ai meu Deus, que calor danado Bem melhor assim, fresquinho Jéssica, eu não sei como você aguenta esse frio O calor é bem melhor Nada ainda não, o frio é bem melhor Eu já disse, o calor é melhor Bem melhor o calor Pronto Frio Frio Calor Jéssica Frio Calor Frio Eu já disse calor Mas que friozinho gostoso Merece até o... Sem nada Agora sim Tá uma delícia Eu não disse pra você que o calor é bem melhor Não, não ainda não Ainda acho que o frio é bem melhor Nossa, mas como a Jéssica é teimosa Tá na hora do meu chazinho Agora eu vou tomar um chazinho O que que houve papai? O chazinho O chazinho está muito quente Hum... Já sei Eu acho que eu posso te ajudar Mas como Jéssica? Pera aí Sim, bis papai Congelo Hum... Agora sim Que falei papai? Que o frio é muito melhor? Não, não ainda não Pra mim ainda é bem melhor Agora eu já tomei o chazinho Eu vou tomar um picolé Oh não, o picolé está todo derretido Olha só Hum... Papai, eu acho que eu posso te ajudar Mas como? Me dá a tia Agora é só esperar Agora é só esperar Prontinho Agora sim Toma papai Obrigado Jéssica Por nada papai Eu já te falei mais de mil vezes Que o frio é muito melhor Não Eu acho que é muito importante O frio e o calor Verdade papai Pensando bem Você tem razão Porque sem eles A gente nunca ia conseguir sobreviver Isso mesmo filho Então sendo assim Que tal a gente trocar de lugar? Ótima ideia papai Vamos? Nossa, mas aqui é muito quente Aqui é muito gelado Vou até te dar conta E aí galerinha Vocês preferem o... Frio? Ou o calor? Mas lembrando Os dois são muito importantes Então é isso Tchau tchau até os próximos vídeos Beijo no coração de todos vocês Tchau